Eu acho o Sérgio muito inteligente, muito criativo, muito empreendedor. Eu acho que ele me fascina pelo fato de que ele é uma pessoa estável e bem-humorada. Todas as vezes que eu encontrei com o Sérgio, ele estava daquele mesmo jeito. Alguém que passa uma segurança no que está fazendo, uma certeza. Se ele tem dúvidas, ele as esconde muito bem.